O jogo do ADC tá seguindo, tá quase no final já ADC tá ganhando 2x1 da Vazia Redonda Ganhou o primeiro de 4x1 E tá aqui, ó, o Dian fez os dois gols do ADC O jogo tá bom, Dian? Cara, primeiramente, boa noite Pra agradecer a Deus, mais uma oportunidade Mais uma partida O jogo a gente começou um pouco oscilando Tomamos o gol, mas graças a Deus conseguimos colocar a bola no chão Feliz demais pelos dois gols E se Deus quiser aí a gente conseguir essa classificação A gente vai seguir forte aí pra fase do mata-mata Sempre colocando Deus na frente Que tudo vai dar certo Já tem quantos gols já no campeonato? Tava com um, mas agora dois, tô com três E agora sem final vai ser contra quem? Ou Bucani ou Guarani Bucani ou Guarani, aí você acha que o time tá preparado mesmo pra ir pra final? Cara, a gente entrou no campeonato Preparado pra ser campeão Se vai ser Isso aí é consequência do destino E nosso jogo aí a cada dia a gente vai demonstrar se vamos ser ou não Mas vamos entrar positivos sim Se for da vontade de Deus A gente vai ser campeão sim nesse campeonato Se Deus quiser Valeu Vião e atacante do ADC Fez dois gols hoje